Nossas florestas globais são essencialmente o pulmão do planeta. Elas respiram CO2 e exalam o oxigênio. 0,40 hectares de floresta é derrubado a cada segundo, e a maior causa disso é para a criação de gado e plantio de seu alimento. Isso é essencialmente um campo de futebol desmatado a cada segundo. E estima-se que, todo dia, cerca de 100 espécies de plantas, animais e insetos se perdem por causa da destruição das florestas. Qual é a maior causa? A principal causa desse desmatamento? A intervenção humana nas florestas é a principal causa. E a intervenção é pela madeira ou pelo agronegócio. E é aí que chegamos nos principais causadores. Isso vai variar um pouco dependendo da floresta estudada, mas a forma que escolhemos para usar esses recursos naturais em larga escala industrial é sempre a principal causa. Quando eu acessei o site da rede de ação, eu não acreditei que não encontrei nada sobre gado, mas eu vi que eles tinham uma campanha grande contra o azeite de dendê. As plantações desse óleo estão causando desflorestamentos gigantes nas florestas da Indonésia. Estima-se que o azeite de dendê seja responsável por 10,52 milhões de hectares desmatados. Se comparados com a pecuária e seu plantio, eles são responsáveis por 55,03 milhões de hectares de florestas perdidas até hoje. Mas no site deles, eu fiquei chocado ao ver que o gado não foi incluído como um de seus quatro principais assuntos. Ao invés disso, eles focaram em óleo, pulpa e papel, carvão e areias betuminosas. Como eles não atacam a principal causa do desmatamento, por que focar em combustíveis fósseis e não no gado? O pior é o combustível fóssil ou a agricultura animal? Não entendo por que deveríamos comparar um com o outro. Eu só queria saber qual é o pior deles. Não sei exatamente o que dizer. Será que a diretora executiva de um dos maiores grupos de proteção das florestas do mundo honestamente não saberia o que está acontecendo? Ou ainda pior, isso seria omitido de propósito? E nesse caso, por que? Eu imediatamente fui na Patrulha Amazônica para ver se eles diriam qual a verdadeira maior causa da destruição das florestas. O lugar mais biologicamente e culturalmente diverso do planeta está sob forte ataque no momento. A floresta amazônica pode desaparecer. Ela pode desaparecer completamente nos próximos dez anos. Qual é a principal causa do desmatamento das florestas? A principal causa do desmatamento das florestas... Eu diria, bom... Só para colocar no contexto das atividades da Patrulha Amazônica. Não sei, tem muitos, muitos fatores de desflorestamento, como nós chamamos. Muitas razões diferentes e formas de destruir as florestas tropicais. As principais, aquelas que causam o maior estrago e são mais disseminadas, são os megaprojetos, como os oleodutos e gasodutos, como os projetos de extração, como as megas represas. Não estamos falando de... Eu me senti andando em círculos com esses grupos, como se eu estivesse preso numa estranha conspiração bovina, além da imaginação, onde ninguém pode falar sobre vacas. Eu não acreditei que essas organizações não diziam qual era a verdadeira principal causa do desmatamento de florestas. Eu tinha que perguntar mais uma vez. É difícil dizer qual é a principal causa do desflorestamento da Amazônia, porque são todos destrutivos, petróleo, gás, mineração, represas, agricultura, mas em termos de uso da terra, em termos da quantidade de terra que é... destruída por eles... E quando falamos sobre fazer uma comparação entre todas as diferentes causas do desflorestamento, o que está causando a maioria das quedas de árvores, por exemplo, eu acho que podemos certamente culpar a agricultura. Infelizmente, uma das maiores causas do desmatamento, principalmente na Amazônia brasileira, é o agronegócio, o gado, a criação de gado e a produção de soja, em particular. Então, esse é o maior problema. E por que você acha que, tipo, ninguém no Greenpeace ou ninguém mesmo quer assumir essa realidade? A realidade sobre a principal causa do desmatamento? Sim, isso. Bom, eu acho que você levantou pontos bastante interessantes sobre por que ninguém faz nada sobre isso. E eu acho que no Brasil, em particular, eu acho que quando observamos o que aconteceu quando o Código Florestal foi aprovado, e as pessoas que se colocaram contra os lobistas e seus interesses, interesses particulares, a indústria bovina, a indústria do agronegócio, o que aconteceu com eles? Muitas pessoas que protestaram foram assassinadas. Se você procurar, não sei, o José Carlos, procurar o Cláudio, tem gente que está dando a cara e falando, sabe, que a criação de gado está destruindo a Amazônia. Entende? Muitas pessoas que estão realmente dando a cara a tapa. Olha para a Dorothy Stang, entende? A freira que vivia no Pará e foi assassinada. Muitas pessoas vão falar e muitas pessoas vão ficar de boca fechada porque não querem. Eles não querem ser os próximos a levar um tiro na cabeça. A freira Dorothy Stang era uma americana que vivia no coração da floresta tropical brasileira. O trabalho da vida dela era proteger a Amazônia. Ela falou abertamente contra a destruição da floresta pelas fazendas de gado por anos. Um dia, voltando para casa, ela foi brutalmente assassinada com um tiro a queima-roupa por um mercenário contratado pela indústria do gado.